Um empreendimento que vai trazer muitos empregos e acelerar o desenvolvimento sustentável. Esse é o projeto hidroagrícola Gectaí, que foi arrematado hoje na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, e que deve gerar mais de 100 mil empregos em 19 municípios de Minas Gerais. O projeto prevê a construção de duas barragens numa área de cerca de 24 mil hectares, 10 mil deles irrigáveis. Uma das barragens deve armazenar mais de 500 milhões de metros cúbicos de água e outra terá a função de distribuir água em canais de irrigação e regularizar a vazão do rio Gectaí, evitando inundações. A estimativa é de que o empreendimento gere 100 mil empregos diretos e indiretos e produza 350 mil toneladas de alimentos por ano. Com o projeto, será possível a geração de 20 megawatts de energia e o abastecimento de até 19 municípios com a reserva de água. O Vale do Gectaí, localizado entre as Serras do Espinhaço e da Onça, no norte de Minas Gerais, é uma das regiões com o menor índice de desenvolvimento humano do Estado. O diretor-presidente da Codevasf explicou sobre os prazos de execução do projeto. Na entrevista à imprensa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a demora de 50 anos para o projeto sair do papel. São políticas públicas que vão sendo implementadas e amadurecendo durante o tempo. Nós sabemos que um país com a dimensão territorial do Brasil e com os desafios que nós temos, as demandas são enormes. O grande propósito do governo liderado de Lula é combater desigualdade, é cuidar das pessoas. E eu pude dizer aqui, na minha fala na B3, que é a terceira vez que o ministro de Minas e Energia do Brasil pisa na B3. E as duas primeiras, dois leilões de extremo sucesso de 40 bilhões de reais de linha de transmissão. 9 bilhões de reais no norte, no Gectiã e no Mucuri do Estado, no semiárido brasileiro. Ou seja, leilões que deram sucesso, o que demonstra que o Brasil voltou. Voltou a dialogar com vocês da imprensa nacional, voltou a dialogar com a imprensa internacional, voltou a dialogar com os outros países para atrair investimento e todos os leilões com sucesso.